Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É, Ronaldo, material de construção, isso aqui, é? É, é isso Ronaldo, você está nesse ramo há quanto tempo? Mais de 30 anos Começou já com muita coisa assim ou foi com... Não, um pouquinho Um pouquinho E aqui você tem material de construção, tem uma diversidade muito grande Sim E tem uma seção de mangai Tem Do chamado mangai de antigamente, né? Isso O mangai você vende há muito tempo, vem lá do início ou você acrescentou depois? Vem assim, depois Depois De 20 anos, mais ou menos De 20 anos pra cá Ainda se vende bem o mangai? Vende, sim Ainda o pessoal ainda procura Procura Essas peças antigas Antigas Tipo ratoeira Lamparina Lamparina Marra de boi O pessoal ainda procura? Procura Marra de boi Então você agora faz o seguinte, vai me mostrando aí o que você tem dizendo o nome, tá certo? Nessa área do mangai, vamos lá Perneira de lona Isso é o que? Perneira de lona Perneira de lona E aqui perneira de... De couro De couro Isso é pra vaqueiro, né? É Pra o pessoal que trabalha na roça Chavelzinho Isso aí é mangai Cabo de cultivador Cabo de cultivador Isso aqui é pra cachorro Corrente Corrente Isso aqui é cabo de chibão Isso aí é marra pra boi Pra chocalho, é? É isso Sim Sim, entendi Rampador de coco Rampador de coco Isso tudo é coisa antiga, né? Ali embaixo tem o que? Pá, é uma pá? Aqui é pá, cabo de inchada Cabo de inchada Pode ir mostrando Tem muita coisa aqui, ó Aqui é Espremedor de limão Espremedor de limão Aqui é de alho Essas... Essas caixinhas que tem aí É o que? É viajante Viajante é uma gaiolinha De carregar passarinho, é? É Pra viajar É viajante Entendi Aqui é pázinho de zinco pra lixo Da antiga Antiga, da antiga Abana Abana, rapaz É Abana Isso aqui é o esticar É o que? Isso aqui é pra raspar a verdura Raspar a verdura Você tem pegador de brasa? Tenho, filho Isso é antigo, hein? É Pegador de brasa Tempo que o pessoal Cozinhava de calvão, né? Cozinha de calvão É Ainda usa muito isso, né? É Chucalho Chucalho Não levanta mal o chucalho Sim Coleira pra cachorro Coleira É Aquele lá em cima de... Isso aqui é regador Regador Pra horta Isso aqui tudo é coleira? Isso aqui é coador de... Coador de café Coador de café Antigo É Entendi Aqui tem um moinho Já é meio moderno É Moinho já é moderno Já é moderno Ratoeira Ratoeira Estilinho Estilinho que chama de balinheira Baleadeira, balinheira, né? É Aqui Cachimbo Tira um bicho desse aí pra eu ver Cachimbo Olha aí, galera Aqui em Norro Palmeiro Cabe em conta de tudo Até cachimbo Uhum Facão aí Facão é uma coisa... É uma coisa sempre atual, né? É Facão Aquilo lá embaixo chama de desempoladeira Essa madeira Isso Chama de desempoladeira, né? Uhum Entendi Estava pra cá, né? Estava pra cá Da antiga Feita original, né? Feita de... De... Roda pra cultivador Roda pra cultivador Aqui eu tô vendo lata de carregar água, é? É, latinha pra água Latinha pra água De um tamanho médio, né? Uhum Aqui pro... Aqui debaixo dessa... É o que aí? Isso é o que? Boga de fogão a ron Esses ferros ali... Isso ali é o que? Aquelas hastes de ferro ali perto da este banco por ali Isso é barra roscada É o que? Barra roscada É pra que isso? Serviço assim de alguém Esticulador Alguma coisa assim Ah é, né? Barrra roscada Isso aqui é chapa de fogão Chapa de fogão Fogão de lenha Lenha é esse Olha aí, galera Tudo coisa original Coisa de antigamento, ó E ainda existe Eu tô vendo ali Tem bastante troço ali de barra É serra tirar capim, parece ali? É Serrinha pra capim Pra capim Isso tudo é coisa antiga Tem mais alguma coisa aí nessa linha? Não, isso aqui é enxada Enxada comum, né? Uhum Enxada É comum Isso aí, chapéu Esse é antigo Chapéu de palha ali, né? Também É Isso aqui, esse tipo de chapéu Mostra ele aí Isso aqui É Isso aqui é mais pra caminhoneira, né? Pra caminhoneira, né? Gosta de usar isso aí E aquele de palha que tem embaixo? Abaixo desse aí Abaixo desse aí Isso, também gosto de usar esse Galera tão usando muito em cavalgada isso aí, né? É As cavalgadas Muito bem feito Isso é artesanal, né? Vamos mais pra cá Tem mais o que por aqui? Sei o que Grelha pra cá Grelha pra cá É um Peneirinha pra goma Peneirinha Ó, peneirinha pra goma Arupemba É, arupemba, né? Pega aí arupemba pra gente ver Arupemba Eu tô vendo uma coisa ali Bem interessante Grelha de pau Grelha de pau Grelha de pau E isso aí, você compra aqui mesmo ou...? Campina 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 grande É Mas aqui tem caba que faz também, tem? Ó Isso aí é o que? Peneira pra goma Peneira pra goma Caneca pra tomar água ali de zinco, né? É É É um litro Isso aí é um litro Aqui, ó Aqui tem, ó As antigas É Chaleira Chaleira, marmita, né? De fazer café Marmita, é É isso Aqui é pra tirar leite de vaca Tirar leite de vaca Sim Caneca Caneca Pra tirar leite Raspador de coco Do mais simples, do mais antigo A lamparina Pavio Pavio de lamparina A lamparina A lamparina já acabou Não existe mais não, não tem mais não? É, eu vendo Você tem ainda ela aí? Não, tá faltando Tá faltando Vendi o da outra Isso aí, vende esse Ainda vende lamparina Aqui é pra coar Coar É, coadu Coadu Aquilo ali é funil, lá na frente É, funil Funil Isso Mostra aí Funil de zinco Do mais tradicional É, do antigo Do antigo Funil de zinco Eu tô vendo ali em cima um troço, eu acho que é a colher de freder, né? Ali em cima É, colher de freder Colher de freder Sim Mas é uma invenção antiga Não, é assim Mas é normal Mostra isso ali É uma peça interessante Isso é uma Isso é uma vasilha pra tirar milho, feijão Quando se vendia pro quilo, né? Ainda vende isso? Alguém Ah, é difícil de vender É difícil É Você tem Você tem Deixa eu ver Gréia Gréia Tem ali Gréia, pega lá pra gente ver Gréia de fogão de lenha De cavão, né? Da antiga Antigamente tinha uma mais 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 antiga ainda Mais Isso é peça de corda que chama, né? É, peça de corda De corda de agave Levanta ela aí pra gente ver Peça de corda de agave Era uma coisa muito tradicional aqui na região Muito usada, né? Olha aí Ainda compra, pessoal? Ainda compra? Isso Isso os meninos do tempo de nós Ele roubou muito a sur Aqui pega rato Isso é ratoeira É ratoeira Ratoeira moderna Aqui pra aquele rolo pra massa, né? Fazer pastel Esse negócio, né? É, rolo de massa Uhum Correr pra chinela É A gente já viu muita coisa antiga Agora vamos aqui mais nas mais modernas Não, o que que eu vou procurar aqui Vamos lá Aqui também é antiga, bota Antiga Bota Isso aí é pra homem do canto trabalhar, né? É Luvas Luvas Uhum Coentro Isso é o que? Coentro Cimento de coentro Ah, vai até isso ele tem Isso aqui é o que? Assim, é uma bomba, é? É, bomba Bomba pra que isso aí serve? Xepinil Pra xepinil de carroça, de bicicleta Para tudo, é Mas me diz Aqui eu já vi que tem milhares de... Aqui tem milhares de itens Aí o cava chega aqui, procura uma determinada mercadoria Aí você sabe onde tá Sim Só quem sabe é você, né? Não sabe Só quem acha é você E o preço também, sei que não sou eu Só quem sabe é você Você tem algum assistente aqui que lhe ajuda no dia a dia, não? Não Até porque o carro fica perdido aqui Quando eu saio, fica fechado aí em volta, só eu mesmo Você tem colher, colher daquela antiga, colher de comer Esse tem Sim, sim, sim Ratoeira Cê só tem daquele modelo ali, né? Que a gente já viu É Você já vendeu aqui caçoar? Ou não? Nunca vendeu, não? Não Nunca vendeu, não? Vendi Aquele Negócio de Coloca em cangaia de burro, pode chamar Esteira de cangaia Cê já vendeu? Já, mas o pessoal deixou de comprar Tá saindo de moto o burro, né? O jumento Saiu Palo de carrega, como é? Ferro de carrega água, já vendeu? Ainda tem ali Ainda tem Barril Carrega água no barril, no jumento É, também deixa ele Ó Mostra aí Esses Sim, sim Tô vendo ali em cima ainda uma ali Olha isso aqui, ó Isso aí é o quê? Isso aqui é correr para aquelas máquinas antigas Correr para as máquinas de pé É, aquela coxurada Ainda vende Vende, vende Ainda vende, ainda vende Ainda vende, o pessoal procura Procura isso É a correzinha da máquina antiga Isso aí Rapaz Que coisa interessante Isso aqui é o que você chama Isso aí, isso aí é para usar para Queimar espinho Queimar espinho Mas o pessoal usa nas casas Para aranha, esse negócio E é, para queimar Tê de aranha, esse negócio Usa nas casas para limpar No bujão Coloca no bujão É, usa Serrote que você tem ali Tem Antigamente tem uma peça chamada arataca Que o povo usava para pegar gato É, mas não Pegar animal Mas nunca vendiam Não vende não Nunca vendeu não Mas rapaz Vamos dar um passeio aqui mostrando O que esse homem tem Aquilo ali ó Barbante Barbante, rapaz Isso é Isso é antigo demais Isso é Isso é Mangai Tá na área do Mangai Então você já tem mais de 30 anos que negocia com isso aqui Mais de 30 anos Você começou bem jovem Oi Foi você que começou ou já vem do seu pai? Não, meu pai tinha uma mercearia, mas depois eu Aí você transferiu para isso aqui Acho que eu tinha uns 27 anos mais ou menos Quando começasse Já trabalhasse na roça? Um pouco Um pouco É Tu nasceu aqui na cidade ou no sítio? Nasceu no sítio Qual foi o sítio? Alto Branca ali Uhum Aí vim Vim para aqui por 5 anos 5 anos 5 anos? É Vim para a cidade Vim para a cidade Seu pai era agricultor? Era Aí também Depois foi comerciante Fui vereador aqui em 4 mandatos Teu pai foi vereador? Fui em 4 mandatos E foi, meu pai? Agora é uma liderança E meu irmão prefeito Procede agora Dois mandatos Teu irmão? É Então tu é irmão de Ayrton? É, seu Sim, tu é subindo Negra Lourdes? É Né? Eu conheço Negra Lourdes, conheço Ayrton Vocês tem um bocado de irmão, né? Tem Tem um bocado de irmão Tem um bocado de irmão Então vocês já tiveram história na política Já vem de longe Já vem de longe Né? Eu conheço Ayrton Pilãozinho de pizarralho, de pizar tempero né? Esse esse E tem esse aí de madeira É Hum Muito bom Essa bacia aí embaixo é o que? Parece chezinho com bacia né? Sim Ou alumínio não? Antigamente 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 tinha esse né? Bacia de rosto De banhar rosto Era? Antigamente É É Filtro Pote Você nunca vendeu não O que? Pote Não vai vender esse não? Vendo fio Fazer forno Isso aqui vai para fogo Para fogo E é isso aí? É a mandilha É a mandilha para fazer o bueiro Bueiro é Hum Filtro de barro Isso aqui para colocar planta Chama caqueira né? Com isso aí? Não É não Já Se o cara chegar aqui Procurar uma Lampião de gás Você tem? Não Mas já vendeu não? Antigamente Daquele de bujão não? Só lamparinha Só lamparinha Vendi aquelas lampas antigas Aquelas antigas Sim Antes do lampião Aí você está nesse ramo Esse tempo todo E não está afim de mudar não Continua aqui né? Continua aqui Continua aqui Fazer 65 anos já Tem como Fazer 65? Não Em janeiro Em janeiro Eu estou vendo ali Um fogão de gás Daquele compacto né? É duas bocas Duas bocas Ainda vende isso aí É Ainda aparece gente para comprar Isso para acampamento é bom né? É Estudante também compra Estudante E a gente chora É Rapaz você Está fazendo um bem danado da história Porque você está preservando muita coisa aqui da história Dos nossos antepassados Do nosso povo Da nossa região né? O tecido geométrico Que nossos pais Nossos avós usavam né? E você continua aqui vendendo E tem mercado Sempre aparece alguém para comprar Aparece Sempre vende Todo dia vende Todo dia vende Aí a sua Cortiça 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 rapaz Cortiça de garrafo É garrafo Isso ainda vende? Vende Vende direto É Para que compra isso? Porque Para quem tem painel de mel De abelha Ah tem É verdade Assim Para remédio 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 caseiro Que garrafada Que chama né? Manteiga da terra Manteiga da terra A esposa ou a filha? É a esposa E um dia Ele deixou a sobrinha Eu cheguei aqui Atrás de uma lixa Aí eu disse Ela disse Cadê Ronaldo? Ela disse Está em Campinas Ela disse Pô que? Eu disse Você não vai achar não Só tem que achar ele mesmo Se ele não estiver aqui O caba não leva Por que a pessoa não acha? Não é perigo Não é não Que está errado Diz que é Diz que é Achar e saber o preço Ajuda a dificuldade Se achar não tem o preço Lembra? E cachimbo Ainda aparece quem compra Cachimbo? Pouquinho aparece Vez em quando aparece alguém Aparece Tem tantos velhinhos que compram É rapaz Fumo de rolo você nunca vendeu não? Não Então você Está determinado a continuar aqui Na igreja Vendendo seus Seus produtos E com acessão de artesanato Aqui De Mangai que chama É junto Vende tudo A sua fonte de fornecedor É em Campina Grande É? Você encontra lá? Não Mangai é Mangai é lá Outro na porta aqui Na porta mesmo Hoje tem os caminhões que trazem Os vendedores É Mas o Mangai você vai buscar em Campina Campina É Muito bom Tô 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rabando né, bastante coisa dos nossos avós, isso é o que? Cabo de panela de pressão. Cabo de panela de pressão. A pessoa compra e a pessoa mesmo monta em casa? É, monta aqui. Isso é o que? O negócio de pujar o banheiro. É o que chamam de piaçava. Sim rapaz, é a vassoura do piaçava, só que aí parece um pincelzinho. É de limpar banheiro. Hum, entendi. Então Ronaldo, eu quero agora te agradecer por nos mostrar tanta coisa interessante, coisa da nossa cultura, coisa que está ficando difícil. Isso aí você não encontra em todo lugar. Esse acessório aí do artesanato, do mangai, está raro hoje em dia, né? É difícil você encontrar. Talvez aqui só tem você, né? Aqui na cidade só você que tem, né? Então isso está ficando raro e você está preservando aí, você está, de certa forma, conduzindo a cultura, a cultura dos nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, que usavam isso aí na época, era a modernidade da época, era o que se tinha, né? Os outros tecidos tão bestos da época. E você está aqui conduzindo, preservando, faz questão de ter aí, né? A disposição do povo. Então, muito obrigado, viu? Para nos mostrar um pouco do seu acervo aqui, seu comércio muito pujante e a sua sessão de mangai. Muito bem. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Você também vende acessórios de pescaria. Isso aí é o quê? Uma rede? Isso é uma rede. Mostra aí. Uma rede. Aqui você sempre tem uma rede para vender? Tem. E a tarrafa? Essa. Tarrafa também. Essa tarrafa ela é de fábrica, né? É. Ela é de fábrica. É moderna. Mas é uma coisa antiga. É antiga, é antiga. Mas anzol você não tem? Tem. Tem? Olha a linha. Linha de pesca. Isso aí é o anzol aí. Anzol. E varinha, você tem? Varinha de pesca? Tem. Vara de piaba, de anzol de piaba. Tudo bom, né? Tem. Rapaz, você é o cara, viu? E essa aqui é traída. Tem traída também. Essa. Sim. Que é uma vara maior, mas... Sim, sim, sim. Então o senhor gosta de assistir os canais? Aqueles canais são mão de mão lá. É o melhor que tem aqui. E é? É porque tem muito, né? É isso. Tem muito lá. Então o senhor já assistiu nós? Nossas matérias. Tem muito pessoal lá. A pessoa dali. A gente coincida. O senhor já viu o Nego Zé alguma vez? Diz. Quase toda noite eu ouvi. E é, uai? Eu vim pertinho. Sim. Toda noite. A gente grava ele direto, viu? E é, né? É. O senhor já viu o Gilvão alguma vez no canal ou não? Gilvão. Gilvão. Gilvão é esse cabo ali, ó. Esse aqui, ó. Rapaz, eu não vi ele ainda. Eu gravei ele um dia. Ele tocando, tocando via leja. Ele e um vaqueiro dele, os dois. Fazendo dupla. Pois é? Aí tem o saldo de cron. Saldo de cron. Saldo de cron. Saldo de mento, não. A ver, mento. Então o senhor conhece o nosso canal? Eu conheço a mulher aqui, pessoal. Tico Faixeiro, o senhor conhece? Conheço. Já viu ele no nosso canal alguma vez? Acho que o Tico não vi ainda não. Pois tem. Ele mentindo que só a molesta lá, viu? Ele mata gato. Ah tá, não mata mais não. Mata mais não? Tá velho já, caducando, não mata mais não. Tico Faixeiro? Sim. Tá, tá, tá. Então o senhor já viu, já viu o cross de sale? Já. Chama de major. É bom. Ah, eu ia enxergar com aquele remoto de cachorro, o menino. Valeu, meu amigo. É bonito, não é? É bom. Então o senhor gosta? Gosta, é bom demais. É muito bom. Pois é. O senhor vai ver agora aqui o nosso amigo, mostrando aqui os produtos dele. É, o senhor trabalha lá. E vai ver o senhor, viu? O senhor vai assistir o senhor contando essa história, viu? Valeu, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, obrigado também.